Vou olhar já. Dá um pulinho lá no quarto. Vai tirar esse sapato e botar lá. Por quê? Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá guardar. Tem uma sofrerinha pra mim, né mãe? Não, não sei não. Eu não botei nada aí. Não! Não! E aí? O que você achou? Eu quero mais. De nada, filho. Por nada. Gostou? Cadê aquele que me deu a sua putoca? Tá aí, ó. Aí, ó. O tio Paulinho, com o nome dele é Paulinho também. Você também é Black. Ó. Adriir. Ó, essa é profissa, hein? Tem que aprender agora, hein? Essa é profissa. Dá um like, dá um like. Muito bem. Ó a banquetinha aí, pra você sentar. Ó. Tem que tirar aí do plástico. Peraí, que eu vou ver pra você. Peraí. Peraí, mãe. Peraí, peraí. Ó, e nem mexeu do jeitinho que o tio trouxe, mas não mexeu. Não, não é com a mão, não, cara. É com a paqueta. Aqui. Devagar, hein? Devagar. Faz aí, sua inauguração. Devagar, devagar. Devagar. Aê, devagar, devagar. Isso, devagar. Isso, a paquetinha. Não sei onde pra deixar. É, é. Ó, um pouquinho pra pegar. Não, se você bater assim, vai escangalhar. Tem que ser com calma. Tivagar. Isso, rap, tá.